Eu vou-vos apresentar os meus músicos a tocar, como manda a lei, e uma salva de palmas para o Zé Mãozicas, o nosso guitarrista de Braga. Palmas para o Zé, vamos lá. Força, olha isso. Palmas para o Zé Mãozicas de Braga, vamos lá. Força. Força, é de lá. Palmas para o Zé Mãozicas de Braga, vamos lá. Força. Se vier àquela cantinha da igreja, o Graças ao Zé Mãozicas de Braga. Toca ou não toca? Não ouvi nada? Toca ou não toca? Ah, agora olha, o Tiago do Bandolinho, Tiago Monteiro de Vila Nova de Famalicão. Olha, olha como se toca um bandolinho a sério, olha ali, olha. E para o Zé Mãozicas de Braga. Isra Mãozicas de Braga, e ouvi, olha ali, olha ali, olha ali.... No dedo do Tiaguinho Bando-lhe repenicado No dedo do Tiaguinho Oi, esta gente do Amas Todas juntavam-te a palmas Canta ao canário o Fadinho Bando-lhe repenicado Dá palmas para o Tiago E o toca tão certinho Muito obrigado Toca ou não toca Toca, sim, senhora E agora, muito obrigado Agora o Mano Monteiro O Homem do Piano, João Monteiro Também do Fama de Cama Vamos lá, o nosso pianista Olha ali, olha a base A madeira é um jardim A madeira é um jardim Como ela não há igual Seus encantos não têm fim Seus encantos não têm fim É filha de Portugal É filha de Portugal Deixa passar esta linda brincadeira A gente vai nos bailar Para a jantinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vai nos bailar Para a jantinha da madeira Ora, aí está Palminhas para o Jota Toca ou não toca? Toca! Pois é, agora, olha Agora vai ser o João Ferreira O menino O menino que passou para a equipa dos avós Vamos lá Palminhas para o João De Viana do Castelo Mas oriundo no Ribatejo Num violão tradicional Olha, olha, olha É, pá, esta é uma linda Vamos! Oh, Rosinho, a Rosinha do meio Bem que eu vi o banhar, o centenho O centenho, o centenho da espada Oh, Rosinho, a minha namorada Todos! Tua namorada, meu amor, sou eu Não me vou embora sem um mais judeu Tua namorada, meu amor, sou eu Não me vou embora sem um mais judeu Palmas para o João Ferreira! Toca ou não toca? E agora quem vai tocar é o Miranda Mas vai ser aqui embaixo O Miranda, meu amigo das cantigas Há 36 anos Há casamentos que não duram nem metade É assim ou não? Se fosse dos da moda Oh, Miranda Avesse o Laurindo Falar isso Uma salva de palmas para o Laurindo Para o Rádio O homem que se trata dos Anúncios comerciais, industriais e sociais Miranda Com uma guitarra de cordas de nylon De pesca ali do rio Do rio, pois, aqui ao lado Mas olha, olha o Miranda a tocar Vamos? Muito a mão, a mão do meu senhor Da Galileia Todos, todos Muito a mão, a mão do meu senhor Que acalma o mar Mais força Meu senhor Que cuidas de mim Noite e dia Sem cessar Põe-te a mão Na mão do meu senhor Que acalma o mar Palminhas 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 Com o seu padre Miranda da Mora Muito obrigado A paz do senhor Que esteja com gosto Olha, peraí Já que estás aqui Já que estás aqui A fazer essas Essas venceduras Sem teres competência Para isso Vou-te pedir a ti E à malta toda Que dê uma grande salva de palmas Primeiro Para a comissão das festas Vamos Depois para a junta de freguesia Força E para a casa do povo Vamos lá, força Patricinadores das festas E agora para o Miranda Toca ou não toca? Toca Agora quem vai tocar Vai ser o nosso baixista Olha aí Vamos lá Força, quero ouvir O Miguel O Miguel de Milanova De forma de que Vamos lá Olha aí Olha aí Olha aí Esta é muito rock Não é? Esta parece Oh, oh, oh Esta parece aquela assim Assim, ó No baile Não é essa? Não é essa? Não é? Não é, não é não Não é, não é muito depressa Vai, espera, espera A mula da cu A mula da cu Deu dois coisas no Oeste Deu dois coisas no E não é, não é? Não é, não é? Quem disse que isto que era tudo playback, nunca mais se vai lembrar na vida de tornar a dizer, caralho. Não é, Cláudio? Nunca? Diogo? Nunca mais? Agora quero uma salva de palmas para a Marta e para a Vanessa. Para já esta hora não toca, vou tocar mais logo, mais logo. Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Para ver que são duas componentes verdadeiras, a sério e ativas. Olha lá, vamos lá, de força, olha aí. E agora o nosso baterista, o homem de mil e nova banha, o Sérgio Russo. Palmas para o Sérgio, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, agora sim, caralho. Palmas para o Sérgio Russo. Palmas para o Sérgio, que eu não vi, poxa. Palmas para o Sérgio Russo. Hoje, finalmente... Não, não, hoje tocou nos pratos todos. Onde ele não tocou foi nesta coisa que transou o pescoço a vezes. Ora, toca aí nisso. Andai, bata aí no chocalho, força. Bata aí. Palmas para o Sérgio Russo. Força. Toca ou não toca? E agora o Rui e o Vitinho aqui à minha beira, faz favor, para acabar, porque é importante que vejam que aqui toca tudo que não há truques. O Vitinho é de Oteiro. O Rui de Santa Marta do Portuzelo, duas freguesias vizinhas de Viana do Castelo. Palmas para os meninos da concertina. Vamos lá embora. Força. 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 Toca ou não toca? Toca ou não toca? Toca. Mas é assim, minhas senhoras e meus senhores, foi a maneira que eu arranjei de calar quem diz coisas que não deve, apresentando-vos os músicos, cada um no seu lugar e com o seu valor. Uma salva de palmas para a nossa equipa técnica, que vem de Braga, Reder Show, o Tonino, o São, o Pedro nas luzes, o Bruno nas imagens e o João. Uma salva de palmas para o nosso staff. Leuten cabelo para umث мар Viana e os稲miens. Doce que um dia cumprante. Quem é aquele cumprante e Мás só feliz, hoje com o Especialmente bem. Vi Esta é builds Especially a gente.